Fivete! 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 Pode pular a racha então? Pode pular a racha? Pode pular a racha? Hã? Ela tem um love song aí pra passar juntinho Vai, Fabírio! Mais uma vez, hein? Oxi E aí, pode ir? Pode, pode! Agora vai! Tocu ele do Corinthians aí que eu... Vai, mano! Let's go, Fivete! Let's go! Fivete! 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 Tá aí? Dê-vô, ele tá lá, privado! Let's go, privado! Oh, can't! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!